Salve rapaziada, eu tô aqui antes do vídeo só pra avisar mano que tá rolando um sorteio aqui no canal do Macaco, 47 pontos em desordens de quase 100 reais rapaziada. Pro pessoal que já usou meu código lá no CSGO.net, tanto Ninja, quanto Ninja 1, quanto Ninja 2, preencha o formulário que tá aqui na descrição mano pra você participar do sorteio. Então é isso aí rapaziada, parte o vídeo mano. Salve rapaziada, aqui é o Ninja, dessa vez galera, estamos com 10 dólares aqui no CSGO.net mano, e vamos profitar com essa grana aqui. Já vou logo avisando mano, meu código bônus de 25% a mais no seu saldo aqui no CSGO.net. É pra você começar profitando aqui no site, é só você utilizar um código de bônus na hora de fazer uma recarga de saldo. Como você usa? Você digita aí no Google CSGO.net, vai abrir esse site aqui, você entra com a sua Steam, clica aqui no verdinho, e nessa parte aqui, código promocional, você digita Ninja 3 rapaziada. Você vai ganhar 20% de bônus a mais no seu saldo mano. O dinheiro que você depositar, você vai ganhar 20% a mais do dinheiro que você depositou, fechou? Tudo maiúsculo, Ninja 3, tem o Ninja 1, tem, tem o Ninja, tem o Ninja 1, tem o Ninja 2, e agora tem o Ninja 3 rapaziada. Já já sai o Ninja 4 aí, fechou? Então, é, utilizem o Ninja 3, que, pra você começar a profitar aqui no site. Então vamos começar abrindo essas caixinhas aqui ó, 11.08$, vou começar abrindo cara, uma Isamu rapaziada. Vamos tentar profitar com esses 10 dólares aqui, é, vamos ver velho, vamos ver rapaziada. Começamos com uma M249, Blizzard, R$2,17, caraca, que isso? R$2,17, peraí eu pensei que ia ser muito ruim. Vou abrir uma dessa aqui de R$0,79, eu já tenho algumas caixas em mente, por quê? Porque, primeiramente, olha os drops aqui do site, pra ver qual caixa tá ruim, qual é a caixa que tá boa, qual é a caixa que não tá, não sei o que, não sei o que lá. E eu vou ler uns drops aqui no site, já tenho umas caixas em mente já, do 0.09, vou abrir um ponto bônus mano, que eu tenho um ponto bônus aqui que eu tava guardando aqui. Cara, o que ganhar aqui é lucro, tá ligado? O que ganhar aqui é lucro, velho. Uma Hypnotic, vem R$8, 8 dólares, ajuda, R$8, 8 dólares, R$8, 12,18, já ajuda também. R$5,57 mano, a gente faz o que mano? Com R$5,57, eu vou abrir, velho, uma Sarrar, beleza? Vou abrir uma Sarrarzinha, e vamos ver no que vai dar rapaziada. Nossa, imagina esse passo pra M4 emove. Meu Deus do céu. Tá, veio uma MP7, tem R$3,9 ainda, e eu vou fazer o seguinte mano, eu tô querendo abrir uma Black Roll, e vou abrir uma Black Roll, rapaziada. Cara, imagina, ganha uma faca aqui na Black Roll. Uma Cyrex, melhor do que essa 5-7, R$16, vem, chama. R$2,74, pagou? Pagou, pelo menos pagou. Tem R$0,61, mano, eu vou descer aqui pras caixas mais baratinhas, que no caso é essa Miss Peak aqui. Vou abrir umazinha dela, e vamos ver o que vai dar rapaziada. Alguém ganhou uma Faustion Fade, mano, na Sarrar, nice, mano, é isso sim, velho. 5-7 escoombra, rapaziada, eu nunca vi isso aqui. R$0,53, nice, pagou, mano. Vamos ver quanto a gente tem aqui disponível pra nossa venda aqui. Temos exatamente R$7,76, já vou vender tudo. R$7,89 ali. E eu vou abrir uma caixinha um pouco mais cara, velho. Eu vou abrir... Eu vou abrir outro Zamu, velho, foi. Deu vontade de abrir outro Zamu, então eu vou abrir outro Zamu, mano. Boa, uma Desert Strike, tomara que paga, vamos ver, vamos ver. Tem coisa boa. R$4,7, R$4,7, pensei que ia ser pior. Tem R$3,17 ainda, vamos tentar aprofitar... Vamos abrir essa caixinha aqui, mano. Tomara que venha alguma skin daqui de baixo pra mim, velho. Ou a faquinha. Eu sei que é quase possível... Hum, Tech9, velho. Tech9 não ajuda nada, velho. R$0,86. Vou fazer o seguinte, mano. Vou pegar esse meu item aqui. Tem dois itenzinhos aqui, mano. Cara, a gente perdeu grana, velho. Então eu vou tentar recuperar, vou abrir uma cofre, velho. Vou tentar recuperar abrindo uma cofre, rapaziada. Vamos tentar recuperar essa grana nossa aí. Hum, do Alberitas, velho. R$0,50. Aí não foi bom. Tem R$1,49. Vou ter que profitar com esse dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, mano. Me veio na cabeça uma caixa... Não, vou abrir a de USP. Me veio na cabeça uma caixa da USP, velho. Vou abrir uma de USP. Me veio na cabeça uma caixa de USP. Vou abrir uma de USP, mano. Passou pra Guardian. Boa. Tomara que pague bem. Vamos ver. R$1,05, mano. Putz, não tá pagando, velho. Essa skin é roxa, não tá pagando, rapaziada. Tem R$1,34 ainda, mano. Deixa eu abrir... Cara, eu vou abrir... Dá pra abrir R$3,000, não dá. Vou abrir duas, então... Vai que vem uma Hot Rod, uma Black Laminate aí. Vamos ver, velho. Tem algumas skins que são maneiras. Uma R8 e uma P2000. Nenhum dos dois pagaram. Vou tentar abrir mais duas. Vamos tentar abrir mais duas. Hum... Se ficasse naquela briefing ali, ia ser top, mano. R$2,66. Boa. Uma P250. Vou abrir mais caixa dessa aqui, mano. Agora eu vou abrir cinco. Dava pra abrir seis, né? Mas não tem opção no site ali. Então a gente abre seis. Mas de boa. Vamos ver. Uma Glock 18 Reactor. Uma M4 Faded. Vamos ver. R$2,32. Boa. R$6,2. A Faded, velho. Nice demais. R$1,60. Nossa, velho. R$11,40, rapaziada. Profitamos muito, mano. Tem R$11,40 aqui. Eu vou vender e abrir R$10, rapaziada. Meu Deus. Mala que a gente começou já só na M1 Speak, mano. Meu Deus do céu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tudo vai ter que se observar. R$1,56. R$3,25 essa mag set. R$2,13. R$6,50. Então off-world. R$14,11. A velho como? Que isso? R$30, rapaziada. Mano, eu profitei muito nessa caixa aqui, velho. R$30, rapaziada. Ganhamos uma velho camo de R$14. Uma Glock off-road. Deixa eu ver, mano. Olha isso, rapaziada. É... Mano, tem que abrir caixa tranquilo, mano. Senão dá ruim. É... Glock... 18. Cadê? Off-road. Aqui, off-road. É... Uma mag set de 3 doleta. Nice demais, rapaziada. Ou seja, a gente tá com... Eu vou vender tudo isso aqui, rapaziada. Por quê? A gente tá com... R$38,00 praticamente, velho. De R$10,00 a gente saiu pra R$40,00, rapaziada. Deu bom. Eu persisti na minha speak. Vocês viram que a gente começou perdendo um pouquinho aí. Mas eu não desisti, rapaziada. Não pode se afobar, mano. Se afobar, vai dar ruim. Deu muito bom, velho. R$37,00. Então vou finalizar o vídeo por aqui. Deu quase 38 doletas aí pra mim, mano. Nice demais, rapaziada. Então o vídeo vai ficando por aqui. Tamo ali junto. Deixa só o like aí. Se for depois, sai aqui no... Csc.com.net. Utiliza meu código bônus aí. Então é isso aí, rapaziada. Tamo ali junto. Valeu. Fui. Tá agravando? Tá. Tá agravando? Aí que tá aí. Bom, mano. Eu ia parar essa gravação, mas eu falei, mano. A minha speak deu bom. Eu acho que eu vou abrir 10 G-Street também, velho. Então eu vou abrir 10 G-Street aqui pra ver, rapaziada. Abriu. Abriu. Abriu 10 G-Street. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver. Abriu 10 G-Street aqui. Não sei. Uma E-Lon. 20 dólares a moderno. Uma Icarus Phil. Uma USP. O que isso? Meu Deus do céu. 103. Mano, eu saí de 10 dólares pra 120 dólares, rapaziada. Olha isso. Mano, que profit exorbitante, velho. A gente ganhou Icarus Phil, tá? Icarus Phil. Uma M4S Darkwater. Uma USP Road Rash. Uma Phobos. Uma Moderna. Hunter. Uma Erlone. Que isso, mano? Eu quero ver, mano. Eu quero ver quanto deu isso daqui, velho. 103. Eu tô com 132 dólares, velho. De 10 dólares eu saí pra 132, velho. Que profit é esse, rapaziada? Sério, merece muito like esse vídeo aqui. Meu Deus do céu. De 10 dólares pra praticamente 140 dólares, rapaziada. O que que é isso aqui, velho? O que que é isso? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano. Profitamos muito. Então é isso aí, mano. Se foi depois que eu só utilizei o código de bônus Ninja 3. Então é isso aí, rapaziada. Tamo ele junto. Valeu! Fui! Mano do céu. Dá pra abrir 10 corbete agora. Vou até deixar gravando, mano. Vou até deixar gravando. Vou até deixar isso aqui gravando. Vou até deixar isso aqui gravando pra ver, mano. 26... 47... 143, mano! Olha isso! Eu só tô profitando no site agora. 143, eu vou abrir mais 10, mano. Não é possível, rapaziada. Não é possível, velho. É possível o que eu tô fazendo, mano. Mas olha isso, rapaziada. Imagina se fica naquela... Porque o Confirmed ali... Caraca! Opa, mano! É o Noi! Boa! É o Noi de 38 dólares. Nice! 50 dólares é o Noi Volusão! Meu Deus! Que isso! De 10 dólares eu fui pra... 250 dólares, mano! Olha... Mano, mano... Mano, olha isso, rapaziada. 249 dólares, velho. Caraca! 249 dólares. Eu vou finalizar por aqui, mano. Não é possível, mano. De 10 dólares eu saí pra 249 dólares. Tamo eles juntos, rapaziada. Deixa o like aí. Valeu! Fui! Mano, dá pra abrir dois de faca, não dá não? Mano, a gente perdeu um pouco de grana agora. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou abrir mais de 10 covets. Rápido. Meu Deus do céu! Não, Imperatriz de 118 dólares, velho. 280 dólares. Mais 10 rápido, vai. 26, 3. Alcamarine de 53. 155, profitei. De 10 dólares eu fui pra 300 dólares. Meu Deus do céu. Mano, toda hora eu tô falando que eu vou finalizar o vídeo, mano. Eu tô abrindo caixa e tá dando muito bom. Meu Deus do céu, rapaziada. Que que é isso, velho? O que que é isso aqui? 118. Mano, de... Eu quero bater... É... 100 dólares ali, velho. Então, eu quero abrir dois aqui. De 10 dólares vão bater 305 dólares, rapaziada. Que vídeo top demais, velho. Então é isso aí, rapaziada. Agora eu vou finalizar o vídeo real mesmo. Vou deixar os 305 dólares aqui. Se for depois que você sai no site, utiliza meu código bônus. Ninja3, rapaziada. Então é isso aí, mano. Tamo ali junto. Valeu. Fui. Bom, rapaziada. Como vocês tão vendo, mano. Tô com 385 dólares aqui, mano. Olha isso aqui. Eu tava... Eu tinha acabado de finalizar o vídeo. Eu tô abrindo as caixinhas aqui. De 10 dólares, eu já tô em 540 dólares, rapaziada. Olha isso aqui, velho. Olha isso. Olha isso. De 10 dólares. Olha isso. Olha isso. Olha isso, rapaziada. 600 dólares. Eu já tô em 600 dólares. De 10 dólares, eu fui para 600 dólares. Mano, eu tô com 708 dólares. Meu Deus do céu. Mano... Eu nunca vi ninguém profitar assim, rapaziada. Sério, eu nunca vi ninguém profitar assim, velho. Eu nunca vi, mano. Eu nunca vi. Eu quero ver alguém sair de 10 dólares e ir pra 700 dólares aqui no CSGO.net, mano. Olha isso, rapaziada. Percept! Boa, caramba! Aí sim, velho. Aí sim. 309 dólares. De 10 dólares para 1000 dólares, velho. Aí sim, velho. De 10 dólares, eu fui para exatamente 1000 dólares, rapaziada. Que profit é esse, velho? De 10 dólares, eu fui para exatamente 1000 dólares. Meu Deus do céu. Mano, o que que é isso, rapaziada? Mano, o que que é isso? Lighting Strike e tudo, velho. 156 dólares. Meu Deus. 1212 dólares. O maior profit do CSGO.net. Com certeza isso aqui. Eu nunca vi ninguém fazer isso de 10 dólares. Vim pra 1200. Dá pra abrir 10 caixas de faca. Dá pra abrir exatamente 10 caixas de faca. E eu só tô profitando aqui na caixa Covert, velho. Só vem profit pra mim, velho. Olha isso, velho. Não vem uma perca. Só veio uma perca até agora. 117 dólar, uma hiperatriz. 233. Ok, ok. Tô com... Mano, do céu. Eu vou ficar abrindo isso aqui o dia todo. 1459 dólares. Mano, vocês têm noção que eu comecei com 10 dólares. 212. Eu não paro de profitar. Olha aí. Agora... Não, ainda foi profit. Tipo, 55 centavos foi profit ainda. Meu Deus. 166, velho. Eu não paro de profitar. Caraca. Agora vai ser profit gigantesco. Fire Sacket 243. 354. Mano, do céu. Com certeza, esse daqui foi o maior profit do CSGO.net. Mano, que vídeo sensacional. Agora a gente... Eu acho que agora a gente vai começar a perder um pouquinho. Dozentos e vinte. Quando eu pensei que... 117 dói imperatriz. E 31 of injector, mano. Olha isso, rapaziada. Mano. Dozentos e setenta e sete. O que que vem aqui de tão caro? Outra falicept, mano. Olha isso. Macomarine. Mano, eu vou chegar... Cheguei a 2 mil dólares. Eu comecei com 10, velho. Caraca. Eu comecei com 10. Mano. Vídeo sinceramente épico aqui no canal. Sinceramente um vídeo épico de CSGO.net, mano. Que vídeo incrível, mano. Se não me engano, o Saulo já saiu de 2 dólares e ganhou uma Butterfly Fade, mano. E eu saí de 10 dólares pra 2 mil dólares. Eu vou continuar aqui, rapaziada. Eu vou... Meu Deus. Meu Deus, eu não paro de profitar. 172 dólares e uma Akazimov. Caraca. Mano. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Agora vem um... Agora a gente vai dar um pouquinho de grana. Aí, deu nada a gente ganha. Mano, eu... Eu vou ficar aqui, rapaziada. Caraca, doido. 202 dólares e mais imóvel. Ok. 334. Eu vou chegar a 3 mil dólares. Meu Deus do céu. Agora a gente perdeu um pouquinho e agora a gente ganha. A gente ganhou? Não, a gente não tá ganhando. Ultra Firecept. 389 dólares. Ultra! Que isso? 388. Eu tô em 3 mil dólares já. Meu Deus. Cara, o que que é isso? Eu sou o cara do Profit, velho. Eu... Agora a gente tá perdendo um pouquinho. Vou tentar abrir mais 10 aqui. Agora a gente tá perdendo... 3 mil dólares, mano. Eu vou abrir 10 de faca, rapaziada. Eu vou abrir. 10 de faca. 10 de faca. Que isso, velho. Como o cara faz isso? Baioneta Fade, mano. Aí sim. 2. Meu Deus. Cara. 3 mil. Abertura rápida, vai. Então toma, velho. Então toma. Então toma. 2 mil dólares de Profit. Caraca. Mano do céu. Mano do céu. Eu tô ganhando essa faca rara. Nice, velho. Nice, rapaziada. De 10 dólares, eu já tô em quase 6 mil dólares, mano. Agora eu não sei se deu bom, que vem muita freehand. Mas deu bom, velho. Eu tô em 6 mil dólares. Que que é isso? 2 mil dólares, velho. 800 dólares de Profit na caixa. Mano do céu. Mano do céu. Tô em 8 mil dólares. Mano, eu vou chegar a 10 mil dólares. Vamos tentar chegar nessa meta aí de 2 mil dólares. Falta pouco. Falta 200 dólares. 10 mil dólares. Cheguei em 10 mil dólares aqui no CSC.net. Mais 10. Enquanto der pra abrir, eu vou abrir, mano. Enquanto der pra abrir, eu vou abrir. Mano. Eu não tô nem acreditando. Eu tô com 12 mil dólares aqui no CSC.net, rapaziada. 2 de Butterfly e Crimson Web. Ok. 13 mil dólares. Ok. Mano, a gente não tá perdendo. 16 mil e 500 dólares em reais. 16 mil e 500. Ok, ok. Dólares em reais. Vamos ver. Eu quero ver. 63 mil reais. Eu tenho aqui no CSC.net nesse exato momento. E eu vou abrir uma caixa do Fallen só pra aumentar isso daqui. Uma caixinha do Fallen. Cara, só faltou uma Dragon Lore hoje. Cara, eu tava com 10 dólares. Eu tô com 16 mil. Aí. Palmas pra mim, mano. Palmas pra mim. Vou abrir 10 ao Win Dragon Lore. Tá. Obviamente eu não vou gastar esse dinheiro aqui ao Win Dragon Lore, mano. Cara. Que vídeo épico, mano. Que vídeo épico. Que vídeo épico. Nice demais, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like aí. Muito like, mano. Muito like mesmo. Deixa seu like aí. Se for depois você tá no CSC.net. Utiliza meu código de bônus Ninja3, rapaziada. Que é o novo aí. Pra você começar profitando muito aqui no site. Então é isso aí, rapaziada. Deixa seu like aí. Tamo junto. Valeu. Fui.